Oi, deixa elas embrasada, que a putaria fui Deixa ela louca de bala, que a putaria fui Eu boto na chota, ela fala ai Eu boto no cu, ela fala ui Boto na chota, ela fala ai Eu boto no cu, ela fala ui Boto na chota, a derramam Ui, oi, 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 oi Então deixa elas embrasada, que a putaria fui Deixa elas embrasada, que a putaria fui Bota na chota, ela fala, ai eu boto no cu, ela fala, ui Bota na chota, ela fala, ai eu boto no cu, ela fala, ui Bota na chota, ela fala, ai eu boto no cu, ela fala, ui Esse é o DJ Nani, pisando no fio do paredão Oi, deixa elas embrasadas, que a putaria fui Deixa ela louca de bala, que a putaria fui Eu boto na chota, ela fala, ai eu boto no cu, ela fala, ui Bota na chota, ela fala, ai eu boto no cu, ela fala, ui Bota na chota, ui Então deixa elas embrasadas, que a putaria fui Então deixa elas embrasadas, que a putaria flui Bota na chota, ela fala, ai eu boto no cu, ela fala, ui Bota na chota, ela fala, ai eu boto no cu, ela fala, ui Bota na chota, ela fala, ai eu boto no cu, ela fala, ui Esse é o DJ Nani, pisando no fio do paredão Aí é funk do momento, seria te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou o balanço, aí não dá, aí não tem jeito